Salve, salve, salve! Estamos em Chique Chique! E quero mandar um alô ao pessoal lá em São Paulo, em Diadema, Monte Claro, São Bernardo, Mauá, né? Pessoal que estão em Heliop, Rio de Janeiro, curtindo as minhas publicações, pessoal que estão em João Pessoa da Paraíba, no Ceará. Alô, vocês que estão em outros estados brasileiros, Santa Catarina, aquele abraço, né? Então, pessoal, aqui é Chique Chique, aqui é Chique Chique, estamos mostrando o Rio São Francisco e o grande número de embarcação, né? Os pessoal da zona rural hoje vêm fazer as feiras aqui na cidade de Chique Chique, hoje é dia de feira, devido à Semana Santa, né? Os pessoal já vêm comprar sua candica, sua pipoca, seu leite de coco, o pessoal vêm comprar seu arroz para fazer arroz de leite, a gente fazer a candica, uns aqui já comparam os peixes, o peixe não, o peixe ele não precisa não, os peixes eles já tossaram de lá e já venderam tudo. Lá o peixe ele tem de sobra lá. Então, eles vão passar a Semana Santa comendo peixe, mas eles já comparam a cervejinha dele, já comparam a picanha, para domingo é comer as picanhas lá assadas, né? E no meio de muita gente, e o paredão tocando, né, pessoal? E o som, o som no bi-80 e tomando aquela cervejinha, né? Domingo eles já começam, né? Comer aquela picanha assada, né? Lenha lá não falta não, viu? Lenha lá não falta não, faz a lenha lá e coloca a picanha lá, assada lá no meio do tempo lá. E aí toma aquela cervejinha bem gelada, aquele refrigerante, o pessoal das ilhas, o pessoal do trabalhador, né? E a cerveja também, né? O pessoal tomando cerveja ali, ó. O pessoal já descendo com o engradado, com a cerveja, né? Já entregando ali, a canoa já recebendo. E aqui é chique, chique, meu patrão, e aqui é o Rafael Raio. É, os rapazes ali falando comigo, os amigos. Então é assim, vocês que bebem, tomam sua cerveja, vocês que não bebem, tomam seu suco gelado, de tamarino, seu suco de fruta, de maracujina. Vocês que bebem sua cervejinha de boa, tomam sua cervejinha pra baixar esse calor, porque o calor tá demais, viu, meu compadre? Só tomando uma cerveja, meu patrão. Tá calor, viu, o pessoal das ilhas, não é? O pessoal das ilhas aí, não é, pessoal? É, já se arrumando pra se deslocar, pra dona rural. É, o pessoal das ilhas comprando sua candica, seu leite de coco, leite, canela. É, comprando arroz, pra fazer aquele arroz de leite gostoso, né? O pessoal comprando as pipocas, comprando as cervejinhas. É, comprando suas picanhas pra domingo, é domingo comer a picanha lá no paredão, né, pessoal? É o paredão tocando e a cervejinha com a picanha. Mas amanhã é peixe, o pessoal já está preparado, né? Já trouxe peixe pra vender, já deixou os outros peixes secando lá no sol pra tomar aquela caipirinha, tomar aquela cervejinha de leve. E aqui é Sertão, e aqui é o Nordeste, né, o Nordeste. Sertão Nordeste. Então, o pessoal que gosta do Nordestino, seja bem-vindo ao nosso Chique Chique Bahia, a nossa Bahia, as nossas regiões, né? É, mandar um alô para Adaberto, né, lá em Cablobó, Albertinho, Aloílio, Santa Catarina. Vocês que estão em outra região, no Piauí, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco. Vocês que estão no Rio de Janeiro, Antônio Galdino, aquele abraço. Rogério Senna, Delírio, Lívia e Yasmin. Alô, Carlos na Vila Maria. Vocês que estão na Vila Guilherme. Vocês que estão em São Bernardo do Campo e outra cidade, né, pessoal? Acesse aí meu zap aí no histórico do Facebook pra me lembrar da sua cidade, pra me estar mandando um alô pra vocês. Alô, Renilson aí. Renilson Leitão aí, Luiz Eduardo. Alô, Alô, Maicon Sérgio Ramos, né? Alô, Ricardo Silva. Alô, vocês, né? Maria de Figueiredo, Maria de Fátio, Francisca, Retiro. Vocês que estão curtindo as minhas publicações. Alô, Gesso. Alô, Dona Naninha. Alô, Dona Mira. Alô, Ivoneide. Aí, nas Pedrinhas, no bairro de Pedrinha. Alô, Gil Santo. Alô, Silva Silva, né? A irmã do nosso amigo Marinho Mudança. Tudo de bom pra vocês. E os pessoal ali já saindo. Já indo pra Dona Rural, né? Ali a canoa Princesa Quixaba. Os pessoal, depois de um dia de feira, já vendeu seu produto. E os pessoal já vai pra Dona Rural, meu patrão. Já vão. Já está saindo a outra canoa aqui, a Quixaba. Ali tem outras canoas saindo. Cuidado, pessoal, com o trânsito, né? A gente tem que ter cuidado também no volante e no rio, viu, pessoal? Não é só na pista, né? É tudo de bom pra vocês. E aqui é Rafael Raio. E aqui é chique, chique, meu patrão. Só vai tomando uma cerveja. Pra baixar esse calor. Aqui tá sol, viu? Aqui tá sol. E os rapazes ali já se programando pra comprar uma cervejinha, né? Pra tomar uma cervejinha na zona rural. É bom demais. É bom demais, pessoal. Aqui é chique, chique. E aqui é sertão nordestino. E aqui é a Bahia, meu irmão, viu? Vocês que gostam de nós baianos, seja bem-vindo à Bahia. Estamos chique, chique. E aqui tem seu lindo parque aquático, né? O parque aquático que dia de domingo abre sempre 10 horas. Me parece 10 horas. Um amigo meu falou que é 10 horas. Alô, meu amigo Marinho. Marinho aí no parque aquático. Alô, Manteiga. Capoeirista aí no calçadão. Alô, Manteiga. Alô, Neutro. Aquele abraço, né, Neutrão. A todos vocês que curtem e ouvem as minhas publicações. E aqui é chique, chique. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Mostrando a nossa cidade. Chique, chique Bahia, viu, pessoal? Valeu. Que Deus abençoe vocês. A todos vocês que curtem as minhas publicações. Falamos diretamente de chique, chique. E aqui está aquele sozinho. O pessoal da região de Erecer. Também curtindo as minhas publicações. O pessoal do Morro do Chapéu. O pessoal de Santo Antônio Jesus. O pessoal de Santo Sé. O pessoal de Santo Sé. O pessoal do Filho de Santana. Ilhéus. Porto Seguro. Barra do Rio Grande. Barreira. Luiz Eduardo. Santa Maria da Vitória. Vitória da Conquista. Camassari. Central. Ipupiara. Gentil do Ouro. Como é o nome da outra cidade, meu pai do céu. Não esquecendo de Barra do Rio Grande. Mopará. Ibititá. Ibipeba. Ibaí. Piritiba. Presidente Dutra. Sandical. Oliveira do Brezinho. Vocês que estão em outra cidade. Curtindo as minhas publicações. O pessoal de Itaguaçu da Bahia, meu rio. O pessoal curtindo as minhas publicações. Pessoal da cidade ciclovizinha. Da cidade ciclovizinha aqui da nossa região. Valeu. Deus abençoe vocês, pessoal.